Ok, meus desconhecidos, estamos aqui para mais um daqueles nossos vídeos doidos, sim, aqueles nossos vídeos de desenheira insana e descabriada e vamos aqui manter a nossa série que não tem muito sentido, mas que nós vamos tentar manter aí, que é de quê? De tentar fazer qualquer pose sem borracha e sem referência. Vamos aí por aí só, rabiscando, começando a rabiscar e vamos ver no que que dá. Não tem rumo, não tem paradeiro, vamos apenas começar a rabiscar e ver no que que dá aqui, vamos lá. Vamos viajar rapidão aqui, sem rolar muito, por quê? Para você que não conhece ainda esta nossa singela série maluca, a gente vai simplesmente tentando fazer qualquer pose sem demorar muito, né, claro, né? E nós vamos fazer alguma coisa aqui, ó, vamos viajar aqui hoje, hein? Viajar loucamente aqui agora. A gente tem que fazer qualquer pose sem roteiro e sem previsão de chegada e principalmente sem referência e sem borracha. Vamos fazer um negócio legal aqui, quer ver, ó, olha só, olha só, se liga, hein? Vou fazer um cara aqui hoje, fazer uma mulher, não, fazer um cara. Você está aí descompromissado nessa noite aí, então dá uma parada aí, vamos ver alguns rabiscos aqui. Só se você estiver sem fazer nada, hein? Se tiver alguma coisa para fazer, não tem problema, a gente entende. Se tiver ocupado aí para fazer alguma coisa muito importante, a gente entende. Se você não quiser assistir o vídeo aqui, né? Agora, se você estiver de bobeira, vai por que não assistir, né, cara? Dá uma paradinha aí que você ainda estiver fazendo. Assiste um videozinho aqui descompromissado, sem... Só de bobeira. E por que não, né? A meta aqui, como eu sempre estou repetindo, é a gente fazer... Fazer qualquer pose em não muitos minutos. Se a gente conseguir cumprir aqui, um prazo aqui... Parece que eu não gostei não, para fazer uma fechada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Coloca um somzinho aí, como sempre, né, a gente vai colocar um somzinho aí, pra ficar menos chato. Um cara malhado, hein, velho. Um cara muito do malhado, hein. Tá com umas horas de academia aí, com esse peitoral aqui, hein, cara, que você fez. Realmente é um cara quem size de... Fazer um corpo de acordo com esse peitoral aí. Como é que tá? Estamos de tempo aí, quatro minutos. Vamos agilizar, né. Vou fazer um negócio aqui, ó. Vamos lá. É a nossa série de desenhos loucos. Desenhos loucos sem referência, sem borracha, sem previsão de o que vai virar. A gente só sai aí, uma rabisqueira. Só na rabisqueira, sem sentido. E de preferência, sem demorar muito tempo, né. São desafios desenhísticos e rabisísticos. Desenhos desenhísticos e rabisísticos. Ok, vamos tentar demorar muito, hein, cara. Porque a nossa meta é só mais ou menos dez minutos, né. Então a gente quer tentar não ficar muito... Enrolando muito aqui, né. Vamos ver se a gente faz um desenho rapidão aqui. Vamos lá. 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 Que viagem é essa, cara? Não existe uma orelha desse tipo aí, não, cara. Você inventou isso da sua cabeça, né? Só pode ter sido. Como é que nós estamos de tempo aí? Oito minutos, tem dois minutos para mais ou menos terminar esta... Esta desenheira aqui... Sem sentido... Mais inspirada. Olha só, estou adiantado, hein, cara? Nove minutos, tem um minuto de lambuja. Que eu posso fazer aqui uma sombrinha. Dar uma sombreada aqui, ó. Ganhando um tempinho aqui. Rapaz, tem um tempinho bom hoje, hein? É isso daí, consegui, olha só, cara, em menos de dez minutos. Muito bom. É, cumprimos a meta de menos de dez minutos, pelo menos, né? Se o desenho ficou bom, já não sei, né? Ah, esse cara aqui ficou muito peitudo, cara. Esse cara que tem horas de academia. Esse aqui malhou mesmo, hein? Esse peitoral é invejável. Mas... A meta foi cumprida, mais ou menos. Ok. É isso aí, dez minutos. Bom. Ok. Estamos aí. Conseguimos cumprir nossa meta inicial. Já adquirem mais ou menos de dez minutos. E é mais um daqueles... Ficou estranho aqui, ó. Essa sombra aqui ficou muito carregada, né? Mas tudo bem. Mais um daqueles nossos vídeos de desenheira. Se você ficou curioso, esteja online. Porque, de repente, aparece outro. Ok. Espero que vocês tenham ficado curiosos. Um abraço para quem eu não conheço. E, simples e tão somente. Tchau, meus desconhecidos insanos. Tchau, meus desconhecidos. Tchau, meus desconhecidos. Tchau, meus desconhecidos. Tchau, meus desconhecidos. Tchau, meus desconhecidos.